Galera, cheguei aqui no Barracão da Mocidade, ó, e já vim pra dar meu rolê e falar com Lousada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que a hora é essa! Aqui com Lousada, no Barracão da Mocidade. Já demos uma olhada, né, a gente passa e dá aquela olhadinha rápida no Barracão. Eu gostei muito, particularmente, achei diferente do ano passado, né. E alguns pontos que eu achei interessantes, por exemplo, a questão dos espelhos. Por ser a última escola, né, vai fechar o Carnaval, vai encerrar, e aí a gente já espera um desfile já de dia, né. É um recurso que valoriza muito o trabalho do dia. Mas eu agradeço, até porque você fecha a mão de espelho, uma coisa que eu criei fake. Fake? É, não é espelho. Não é? Ah, meu Deus do céu. Então, tá vendo, ó, já deu aquela... É um tecido, justamente, no ano de crise, a gente tinha que ir substituindo algumas coisas, né, baratear o custo do Carnaval. Mas eu acho que deu, não só um efeito desejado, mas eu acho que foi um resgate de identidade da Mocidade dos anos 90, né. Sim, isso a gente vê também, no formato mesmo das alegorias, né. E a gente deu pra ver também que tem, vai ter muito movimento. É isso mesmo? É, porque o tempo é essa engrenagem, né, tanto move a vida das pessoas, tanto como esmaga também, né. Mas a ideia ali das engrenagens que você viu, é o início, é o Abrilas da Mocidade, que a gente remete à mitologia grega, Deus Crono, o tempo que pode ser emitido. É como se ele estivesse brincando com o Universo, inventando essa história toda de um planeta girar sobre uma estrela maior, criando o Universo. E depois da translação e da rotação dos astros, que a gente começa a entender, a humanidade começa a entender o tempo. Porque você falou a criação do tempo natural, né. Impressionou muito a questão das cores, das alegorias, né, cores diferentes. Tem alegoria de cor quente, né, bastante quente. A questão da hora, é, a gente não pode prever, eu fiz um carnaval baseado no mesmo horário que a Mocidade desfilou esse ano. Houve o problema com a Grande Rio, acabou atrasando o desfile da Mocidade. É verdade. E se nada acontecer, nós devemos desfilar aquela mesma hora, com aquela mesma luz, ou seja, quando o Abrilas estiver chegando na Praça da Poteiroz, está amanhecendo o dia. Então, os carros subsequentes, eles precisam captar luz de onde não tem, né, fica aquele luz que pus, com a lâmpada da Sapucaí, não tão proeminente, o sol já querendo imperar ali. Então, eu estou trabalhando com cores fortes, cítricas, né, e com reflexo, né, quer dizer, eu tenho dois momentos no mesmo desfile. Uma cor mais fria, né, que é, inclusive, a cor da escola, e aí, depois vem os tons mais, vai esquentando conforme vai passar. Gente, saindo aqui, ó, do Barracão, e fiquei muito feliz, por quê? Gostei do andamento do Barracão, da evolução que o Barracão teve. O pessoal está ajudando mesmo da comunidade. As cores dos carros estão lindíssimas, cada um é diferente do outro. A questão das fantasias de um bom gosto extremo. Preparem-se para essas baianas, hein? E vamos que vamos, gente. Falta pouco agora, hein? A gente se vê. Valeu!